Meus caros amigos e amigas, seja bem-vindo ao nosso canal. Nosso objetivo é trazer informações sobre o mundo das moedas numismáticas, nacionais e internacionais. Hoje vamos apresentar a moeda de 25 cêntimos do ano de 1982, Filipinas. Breve histórico da moeda e valor de catálogo numismático de compra e venda a seguir. Meus agradecimentos a todos vocês por interagirem conosco no canal. Um grande abraço. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like. Breve histórico da moeda das Filipinas. A Nova Sociedade, 1975 a 1998. Em 1975, a série A Nova Sociedade foi introduzida com diferentes deságenes, especificações e misturas de nome nacional da série filipina. O alumínio substituiu o bronze e o cuproníquel. Substituiu as moedas de níquel latão. A moeda de 5 pisos foi introduzida, enquanto a moeda de 50 cêntimos foi excluída da série. Toda a série das moedas ABL foi considerada desmonetizada, após 2 de janeiro de 1998. A moeda de 25 cêntimos não tem mais custo legal nas Filipinas. Informação da moeda do anverso. Ao centro, o silo original do Banco Central das Filipinas e o ano da fundação, com a legenda Banco Central das Filipinas, 1949. Na parte externa do silo, a legenda e o ano de Cunhagem. A Nova Sociedade, duas estrelas, separa o ano de Cunhagem, 1982. Informação da moeda do reverso. Ao centro, o retrato de Juan Novício Luna, 1857 a 1899. Foi um pintor, escutor filipino e um ativista político da Revolução Filipina, durante o final do século XIX. Abaixo, a legenda Rua Luna, do lado esquerdo, o valor facial 25, sobre a legenda cêntimos. Abaixo, a sigla da Casa da Moeda, BSP, a legenda semicircular, República das Filipinas. Tudo dentro de um círculo de 64 estrelas. Informação técnica da moeda de 25 cêntimos, do ano de 1982. País Filipinas, valor facial 25 cêntimos. Ano 1982, período República das Filipinas. 167 a 1994. Tipo de moeda, circulação normal. Composição, coproníquel. Tipo de bordo, serrilhado. Formato redonda. Alinhamento, medalha, zero grau. Peso, 4 gramas. Diâmetro, 21 milímetros. Espessura, 1,6 milímetros. Limite de circulação nacional. É emitida pelo Banco Central das Filipinas. Origem, Casa da Moeda, Manela, Filipinas. Observação. Alinhamento, medalha, zero grau. Gira na horizontal em torno do eixo central da moeda, conforme ilustração acima. Informação de coagem da moeda de 25 cêntimos. Ano 1982. Não for informada a quantidade de coagem. Valores em dólar. MBC, 25 cêntimos. Soberba, 50 cêntimos. E flor de cunho, 75 cêntimos. Observação. Catargo padrão de moedas mundiais de 2019. De 1901 a 2000, quadragésima, sexta edição. Alinhamento, medalha, zero grau. Moedas que, quando girada no eixo vertical, têm o seu reverso na mesma posição do anverso. Se não estiver na mesma posição, reverso invertido ou reverso horizontal. Para a moeda, prova quando houver a inscrição profe, conforme ilustração abaixo. Nota. Os valores de catálogo não representam valores de compra e venda. Apenas indicadores e sugestões de valores para mais ou para menos. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o conhecimento do canal. Assim, o YouTube entende como conteúdo relevante. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E nos acompanhe nas redes sociais. Na descrição do vídeo, há os links para interagir conosco. Um grande abraço aos inscritos no canal Neodos Numismática.